E fala nação, mais um vídeo aqui, é meu parceiro, o momento do Flamengo tá maravilhoso, vaga na final da Libertadores, vitória de 3x0 pra cima do Atlético Paranaense e agora meus amigos, chegou a hora da gente enfrentar uma pedra no nosso sapato, um time que o Flamengo não ganha um bom tempo. Vamos jogar contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista com vários desfalques por conta aí das eliminatórias da Copa, mano. Não vai ser fácil, então vamos trazer aqui as últimas notícias, provável escalação e, mano, ver realmente se tem como a gente ganhar deles ou não. Até porque tá muito complicado, vamos aí ver como que tá o nível aí do outro finalista da Copa Sul-Americana depois que a gente venceu o Atlético Paranaense, agora vamos ver se o Flamengo vai conseguir vencer o Red Bull Bragantino, certo? Mas antes, se você é novo aqui no meu canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da Família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar a nossa meta aí de 7 mil inscritos. O seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, certo, meu parceiro? Então, vamos começar aqui comentando sobre os nossos ganhos financeiros, que é uma coisa que é bem legal pra gente comentar aqui. Olha só, pessoal, segundo o GE, olha só, Com premiação pela vaga na final da Libertadores, já garantida, o Flamengo atinge faturamento de 1 bilhão de reais em 2021. Meu amigo, isso aqui é simplesmente absurdo, cara. O Flamengo, como a gente sempre falava aqui, tinha duas metas financeiras. Chegar nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. Conseguimos chegar nas semifinais da Copa do Brasil e agora estamos na final da Libertadores. Ou seja, mano, se o Flamengo ganha essa Libertadores, é mais dinheiro ainda. Então o Flamengo pode faturar muito mais, até porque a gente ainda pode chegar também na final da Copa do Brasil e ter possibilidade de arrumar uma ganha também no Campeonato Brasileiro. Então, cara, com a volta da torcida também, que o Flamengo tá começando a faturar com o público pouco, mas ajuda já, né, todo positivo é bem-vindo aí. E o Flamengo, assim, mano, vai construindo a sua solidez aí no futebol brasileiro, meu parceiro. Isso é uma coisa que me deixa muito alegre. Em 2020 a gente pegou um prejuízozinho ali, depois a gente conseguiu recuperar por causa ali do Campeonato Brasileiro, que fomos campeões, e agora conseguimos bater as metas e pode melhorar. Espero que melhore, mano, vai melhorar. Então, vamos aqui comentar os desfalques do Flamengo pra essa partida. Já foi lançada aí a lista dos relacionados que vão jogar contra o Bragantino, mano. Olha só, o Flamengo tem sete desfalques aí já garantidos, tá? Gustavo Henrique, Davi Luiz, como você já sabe também, Isla, seleção chilena, Diego Ribas também ainda não voltou, tá? Não vai voltar. A Rascaeta na seleção uruguaia, Everton Ribeiro e Gabigol na seleção brasileira. O Bruno Henrique, rapaziada, ele foi relacionado, mas vocês lembram? No último jogo contra o Atlético Paranaense, ele saiu com desconforto, saiu no intervalo da partida, tava com desconforto, tava com dores na coxa. Então, o Bruno Henrique é dúvida. Pode ser que ele seja titular, que jogue só 45 minutos, e também pode ser que ele só entre no segundo tempo, ou até nem entrar em campo, só fique no banco mesmo. Então, o Bruno Henrique é dúvida, só vamos saber se ele vai jogar de fato ou não ali na hora do jogo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, mais uma vez repetindo aí, o jogo vai ser na quarta-feira, 20h30 da noite, Premier, beleza? Então, qual vai ser a provável escalação do Flamengo pra essa partida? No gol, o Diego Alves. Lateral e direita, vamos ter o Mateuzinho, dupla de zaga aí, meu parceiro, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Lateral e esquerda, Felipe Luiz. Dupla de volantes, que tá ganhando a torcida na São Robo Negra. O Ilharão e Andrés Pereira, o nosso querido Cadu, tá maluco? Quem não tá apaixonado por esse cara, mano? É completamente maluco. Nosso meio de campo vai ser formado por Vitinho e Michael, mano. A dupla dinâmica, o nosso peladeiro e também o nosso ambidexto, certo? E a dupla de ataque aí, provavelmente o Bruno Henrique, se ele tiver em boas condições, se puder jogar, vai ser Bruno Henrique e Pedro, tá? Se não, pode até ter ali um revezamento. Pode ser Kennedy, Pedro, enfim. Mas se o Bruno Henrique puder jogar, vai ser Bruno Henrique e Pedro. Agora, cara, vamos enfrentar o Bragantino, que tá bem no Campeonato Brasileiro. Vive aí o seu momento de glória, um dos melhores momentos da história do Bragantino. Eles estão na final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Então é uma boa fase. Marius Barbieri mantém ali uma regularidade. Eles estão em quinto no Campeonato Brasileiro. No momento, a gente tá em terceiro, né? Eles estão na quinta posição. Então, cara, vai ser muito foda ganhar deles lá. É difícil. A gente penou. Ano passado, a gente tava quase ganhando, mas o Isla fez aquela cagada, né? Deixou a bola passar, a gente acabou empatando o jogo lá. Perdemos no primeiro turno. 3x2 pra eles. Então não vai ser fácil. O Arthur tá jogando pra caralho. Então, mano, o que resta é o Flamengo não dar mole na marcação e conseguir aproveitar as oportunidades. Porque, mano, o time do Bragantino, além de ser rápido, é letal. Quando eles têm a oportunidade, eles finalizam. Então, vamos torcer aí pra uma vitória do Mengão. Depois da partida, vamos ter o vídeo de pós-jogo e também o vídeo de reações. Certo? Então é isso. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. É isso. Vamos ver se eu vou tomar amanhã energético e feliz da vida. Ô puto! Saudações e bonecas. É nóis! Tchau! Tchau!